Olá amigos do YouTube, hoje é pra vocês mais um vídeo de Subway Surfers, dessa vez mostrando mais um award que eu completei aqui, tá galera? Bom, eu acabei completando sem querer, eu não vi que eu tava com tantos personagens já comprados no jogo, mas eu completei aqui, vocês vão ver, vou recolher a recompensa pelo menos em vídeo com vocês. Que é o The Mordemarrier, que significa aí você conseguir mais de 30 personagens, pelo menos 30 personagens aqui, aí você ganha o spray dourado, tá? E você tem claro o spray de prata e bronze, que são menos personagens que você precisa comprar, e pro dourado são 30. Você como de costume ganha 8 chaves por completar esse award, e como eu falei pra vocês, eu não esperava estar completando ele, eu não tinha aí me planejado em comprar personagem pra mostrar em vídeo pra vocês, Eu simplesmente fui lá comprar um personagem novo pra mim, e de repente ganhei esse award, só que claro, eu deixei pra trazer em vídeo pra vocês, aí mais detalhes sobre ele, eu recolhendo a recompensa. E olha só que bacana, muito bem-vindo essas 8 chaves, ainda mais agora que eu fiz já a super compra de itens, a mega compra aí do Subway Surfers, né? Então tô com poucas chaves no momento, pelo menos poucas chaves em relação ao que eu tava há algumas semanas atrás, então vai me ajudar muito isso aí, de tá completando alguns awards. Bom, vamos lá pro gameplay, vou utilizar aqui o Zombie Jake, tá? Que eu já mostrei em vídeo, inclusive, pra vocês. Tô aqui na atualização de Tóquio, em 2015, e como eu falei pra vocês, esse award me pegou de surpresa, e muitos de vocês podem ter sido pego por surpresa também, porque esse award, galera, ele é assim, você acaba completando meio que sem querer, porque você sempre vai comprando personagens no Subway Surfers, você vai ali adquirindo, aumentando sua coleção e tal, mas quando você vê, você já comprou 30 personagens, e já tá aí com o award completado. Então ele é bem facinho de completar, claro, você vai gastar muitas moedas pra conseguir, você vai ter que comprar personagens de atualizações, porque eu não sei se só os personagens que o Subway Surfers tem por padrão, já vai conseguir você completar tudo isso, e também, por exemplo, se você comprar todos os personagens que já são padrão do Subway Surfers, isso incluiria o Prince K, e o Prince K custa muito caro. E se você quer completar logo esse award, quer ter ele aí pros seus awards completados, o que eu recomendo vocês fazerem, é tá comprando principalmente os personagens que são baratos do Subway Surfers. Por exemplo, a gente tem o Tagbot, que é barato, a gente tem também o Frank, que custa 40 mil moedas, tem outros personagens lá que custam menos do que 95 mil moedas, que é o normal de um personagem de atualização custar, né? Então essa é a minha dica pra vocês. Se querem completar esse award logo, compre os personagens de todas as atualizações, e principalmente, compre todos os personagens de Subway Surfers que custam barato, aí vai aumentar rápido a sua coleção e você vai estar completando esse award, que como eu falei, é fácil de completar, só que envolve muitas moedas. Gostaria que vocês deixassem aí no campo dos comentários se vocês já completaram esse award, vocês demoraram muito, vocês estavam focando em completar ele, ou também aconteceu igual comigo, vocês foram pegos de surpresa, tava lá comprando um personagem e de repente acabou completando, que foi o que aconteceu comigo. Vamos trocar uma ideia aí no campo dos comentários. Não esquece de deixar o seu gostei no vídeo também, clica no joinha aí embaixo do vídeo que ajuda muito, aí eu sei que vocês querem mais vídeos de dicas pra awards como esse aqui que eu trouxe hoje pra vocês. Melhor ainda, compartilha esse vídeo no seu Facebook, eu agradeço muito. Se inscreve no canal caso você não esteja inscrito ainda, pois todo dia tem vídeo novo aqui pra vocês, e sempre tem vídeos de Subway Surfers com várias dicas e conteúdo bacana aqui pra vocês, beleza? Pois bem galera, agora sim eu vou ficando por aqui, um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau!